Nesse vídeo eu separei um trecho bem legal da participação do Rodolfo Vieira no podcast Na Estrada, do canal MMA Hoje. O Rodolfo Vieira, além de ser um multicampeão mundial de Jiu-Jitsu, luta hoje na categoria peso médio do UFC, e falou sobre o que ele espera da tão aguardada luta entre Charles Dubronks e Islam Makachev. Confira o trecho. Mas eu acredito que ele tem chance de nocautear ou finalizar. Falando sério, eu acredito muito que ele tem chance, pô. Só ver as últimas performances dele, né? Mas o Makachev é um cara muito embaçado, com um jogo muito chato. O jeito dele. Você já treinou com alguém que tem um grappling daquele jeito, daqueles caras lá no time estrangeiro? Não lembro. Acho que já treinei. Na época que eu treinava lá pra terra de Miami, eu treinei com o Russo. Que é um jogo que ninguém conhece também, né, cara? A não ser que você já tenha experimentado o chão, assim, tipo... Lá no Renzo tem uma galera que já treinou com o Khabib, porque eles pingavam bastante por lá. E aí quando a gente perguntava, falava assim, ô, é isso tudo mesmo? Os caras falavam, bicho, é isso tudo mesmo, cara. É, são muito fortes, né? Tem muita resistência. Um domínio absurdo, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele vai lutar com muita segurança com o Charles, ele não vai... E ele é calmo lutando, né? Ele não é um cara, tipo... Mas isso não faz uma... Por exemplo, a gente fala assim, eu vejo o mental do Charles bom pra essa luta, porque o Charles não é um cara que eu acho que vai estar preocupado se ele botar o Charles no chão, independente do risco que a gente acha. Pode virar a esquerda. Que ele vai correr, na cabeça dele, ele tá, bicho, se esse cara me botar no chão, eu vou pegar ele. É, eu não acredito que vai ser tão fácil se o Charles pegar ele de costa pra baixo. Também acho que não, mas na cabeça do Charles, tá. Então... É, não, tomara que pegue. Mas isso já conta, não conta? Tipo, porque ele vai lutar em pé muito mais tranquilo. Aham. O que é uma coisa que não acontece quando os caras vão lutar com eles. Porque fica todo mundo, tipo... É, porra, não vou chutar porque ele vai me botar no chão. Não vou fazer isso porque ele vai me botar no chão. É. Acho que o Charles já... Mas ele tem uma guarda muito agressiva, né, o Charles. Muito objetiva. Então, eu acho que ele vai botar pra baixo, mas ele não vai se expor muito. Se ele botar o Charles pra baixo, de costa no chão, ficar por cima, eu acho que ele não vai se expor muito. O que é uma coisa que ele também não tá acostumado. Porque senão abre muito mais espaço pro Charles finalizar ele. Exatamente. Um triângulo, um ator. Exatamente. Ele não vai tá tranquilo ali por cima, ele vai tá preocupado, né? Tipo, vacilei e o cara me pega, né? Não, com certeza. Porque quanto mais você bate, você se abre, né? Você se expõe e abre espaço pro cara te atacar. Ainda mais um cara com a guarda igual do Charles, com o jiu-jitsu igual dele. Queda também, eu acho que ele não vai entrar, tipo, igual ele entra sempre, de single pro double. Eu acho que ele vai ir pro corpo mesmo, porque o Charles tem um triângulo de mão, tem guilhotina. É, é. Cara, vai ser uma luta, vai ser uma luta muito, muito boa, porra. Eu tô torcendo demais pro Charles, né? Eu acho que ele se consagra, ele se consolida, consolida, tá certo? É, ele se consolida como um grande campeão, se ele vencer essa luta, né? Ah, com certeza. Eu acho, porque ele tá assim, naquela, naquela, tem uma linha que assim, ele tá pisando nela já, mas eu acho que se ele perde, eu acho que esfria um pouquinho. Você não concorda? Eu tô, tipo, comparando assim, sei lá, com o legado. Eu acho que não, eu acho que não, tipo, porra, ele ganhou do, de todo mundo, literalmente todo mundo. Ele ganhou de forma, tipo, nocauteando, finalizando. É. É difícil tu ver um campeão fazer isso. Exatamente. É difícil. Ele fez cinco lutas contra a top 5 em um ano e meio. Eu fiz um posto esses dias. Cinco lutas. Cinco lutas. Quando ele fizer a luta contra o Makachev, que acho que é o número 4 agora, ele vai ter lutado com todos os top 5 em um ano e meio. Não, ele... É uma doideira, né? É uma doideira. Ele, pra mim, já, já, já... Assim, a diferença dele pro Khabib é que o Khabib era invicto, né? Tipo, isso pesa pra caramba, mas... Mas eu acho que competição por competição, o Charles pegou muito mais pedreira, cara. É, é. O Khabib pegou as pedreiras no finalzinho ali. Eu também acho isso. Né? Não tô desmerecendo, de forma alguma. Eu também acho isso. Mas ele pegou as pedreiras no finalzinho. O Charles vem ali... Pô, ele já ganhou de todo mundo que tinha que ganhar, na verdade. É isso que a gente tá falando. E aí falta agora. Eu fiz um post outro dia que eu vi no Twitter, que era... O Charles é uma versão melhorada do Tony Ferguson e o Makachev é uma versão piorada do Khabib. E tem gente que discute isso, que eles falam que, na verdade, o Makachev é uma versão melhorada do Khabib, porque a trocação dele é muito melhor que a do Khabib. É. Né? De repente o grappling não é, mas... Eu também acho. Acho que na média ali, né? Bem mais técnica. É. Muito mais consciente, né? Do que tá fazendo em pé. O Khabib era meio... Começou a... Tá um pouco desastrado em pé, né? E aí, o que vocês acharam dessa análise do Rodolfo Vieira? Vocês também acham o Makachev embaçado? O link desse podcast completo com o Rodolfo Vieira está na descrição desse vídeo. Deixe sua opinião aí nos comentários, dedão no like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.